A produção de energia hidrelétrica no Brasil é prejudicada pela falta de chuvas. O Ministério de Minas e Energia tomou medidas como a transferência de um adicional de 300 megawatts da usina de Itaipu e a aceleração da manutenção em termoelétricas da Petrobras, para que voltem a operar. Mas só o esforço do governo não basta. Nós também precisamos economizar energia. E cuidados com a manutenção de instalações elétricas e de aparelhos, como o ar-condicionado, podem evitar o desperdício. Regina está na reta final da gestação e, por isso, decidiu comprar um aparelho de ar-condicionado para o quarto do bebê. Mas a rede elétrica da casa onde mora há 30 anos era antiga e não comportaria mais um eletrodoméstico. O jeito foi trocar a fiação e pedir aumento de carga à Light, concessionária de energia do Rio. Eu estava tendo vários problemas. Toda hora que tinha algum aumento de consumo, dava curto. Eu tive até princípio de incêndio na caixa de luz. O eletricista responsável pelas alterações explica a importância de se adequar à carga elétrica às necessidades das residências e de estabelecimentos comerciais. Antes, ela podia ligar o chuveiro, mas não podia ter um ar, porque ia desarmar o disjuntor geral. O ideal é fazer aumento de carga, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa não faz. Aí bota uma carga muito alta, quer dizer, vai acontecer isso, entendeu? Vai dar uma sobrecarga, vai desarmar. Além do aumento de carga, é preciso que as instalações passem por manutenção a cada cinco anos. Segundo especialistas, uma das principais causas de incêndios é a sobrecarga da rede elétrica, que pode gerar curto-circuito. E com as altas temperaturas, especialmente deste verão, o ar-condicionado é mesmo o grande vilão do consumo de energia. As pessoas, às vezes, botam o ar-condicionado e usam dez anos o ar-condicionado até ele pifar. E o ar-condicionado, com o tempo, se ele não faz manutenção, cabos podem começar a ressecar. E, de repente, dão curto-circuito no ar-condicionado. Estou bem mais tranquilo agora, não tem problema nenhum, queda de energia, nada disso como acontecia antes.